Uma mãe lá nesse centro em Gambela, que eu te falei que a gente pegou a maternidade, e aí o dia que a gente entrou lá na maternidade, que eu comecei a atuar na neonatologia, tinha um bebê lá que ele tava com cinco dias de vida já, era um bebê de 700 gramas, e era um bebê que ele deve ter nascido em torno de uns cinco meses e meio, sabe? E quando eu cheguei lá, ele com esses cinco dias, ele era um bebê que tava quase morrendo. Sabe? Muito fraquinho, desidratado, infectado, com infecção, ele tava um bebê muito, muito, muito grave. E aí eu peguei esse bebê, levei, tava frio, enfim, fiz um monte de coisa, e nos primeiros quatro dias, era o primeiro filho dessa mãe, ela era uma mãe refugiada, e ela era adolescente, sabe? E assim, os primeiros quatro dias, ela chegava lá na maternidade, na neonatologia, e a única pergunta que ela me fazia era, ele morreu? No quinto dia, ela olhou pra mim e me perguntou assim, como que ele tá? Nesse dia, assim, pronto, meu coração, meu coração, assim, meu olho encheu de lágrimas, meu coração brilhou, sabe? Que eu falei assim, pronto, essa mãe agora acredita, sabe? E, enfim, e esse bebê, ele ficou com a gente uns 20 dias. E ele foi melhorando, foi ficando forte, e aí o dia que eu virei pra ela, eu falei assim, olha, você pode amamentar ele? Ela me olhou e ela brilhava o olho. Então, assim, o dia que ele foi pra casa com ela, e foi bem, e ele voltou dali a uma semana e meia pra eu ver o peso dele, ele tava ganhando peso, esses dias pra mim foram, assim, muito vitoriosos, sabe? Eu falei assim, cara, valeu a pena, valeu a pena.